Dia dos pais chegando e o presente você só encontra no Armazém Paraíba. Temos um VT especial para todos vocês. Armazém Paraíba, o presente do seu pai. É, e aqui seu pai fica ainda mais conectado com o Samsung A31, que possui uma super memória de 128 GB e custa só 12 de R$ 182,90 sem juros. Já o A01 com câmera dupla fica só 12 de R$ 78,90. E esse smartphone é só 12 de R$ 24,90. O presente do seu pai é no Armazém Paraíba. Então não deixe para a última hora. Garanta o presentão do seu pai no Armazém Paraíba.